Como se manter calma dirigindo com outros motoristas estressados? Gente, eu não vou ensinar milagre não. O que eu vou ensinar aqui pra vocês é como você vai aprender a lidar com esse tipo de situação muito comum que a gente encontra no trânsito todo dia. Bora lá aprender? Mas pra você não ficar estressado, eu vou te ensinar agora como em menos de 5 minutos você regularizar o seu veículo com parcelas que cabem no seu bolso. É gente, o IPVA 2024 já está disponível. Mas calma, com o aplicativo da Zappay você vai conseguir consultar a sua placa sem custo nenhum e poder pagar em até 12 vezes no cartão de crédito. Olha que beleza. Até mesmo aquela cota única com desconto, se o seu estado oferece, você vai poder parcelar. E ainda tem mais. Com o meu cupom de desconto, Belas20, Belas com dois L's, você vai garantir 20% de desconto no valor das taxas de parcelamento. Olha que maravilha, gente. Então lembre-se, o nome é Zappay e se escreve Z-A-P-A-Y. Mas pra ficar bem fácil pra você acessar, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link pra você acessar rapidinho, já garantir de cara o seu desconto no parcelamento do seu IPVA 2024. Agora, passa essa vinheta e bora lá pro vídeo aprender. Então vamos lá, gente. Falando em motorista estressado, a gente tem que ir pro trânsito e encarar o motorista estressado, né? E é pra gente poder aprender a lidar. Não existe nenhuma regrinha mágica, nenhum milagre que a gente possa fazer pra aprender a lidar com esse tipo de situação, se não conhecer o comportamento dos outros motoristas. E principalmente conhecer a si mesmo, sabe? Porque se você é aquele tipo de pessoa muito reativa, que a qualquer provocação ou a qualquer percepção que você tenha que outra pessoa está te agredindo ou está te ferindo de alguma forma, você tenha muito cuidado. Porque o trânsito, ele todo dia acontece esse tipo de situação e muitas vezes a gente vem percebendo, né? Como vem aumentando os casos de acidente por agressão, que a pessoa levou uma fechada, não parou no sinal vermelho, ou encostou o retrovisor e aí, por conta disso, pode até ter perdido a vida. Então é muito importante que a gente aprenda a lidar com esse tipo de situação no trânsito, porque é uma coisa que realmente a gente vai encarar no nosso dia a dia e a gente precisa aprender a identificar essas emoções que a gente sente muito forte, como que a gente pode lidar com isso, como que a gente pode reagir nessa situação. Então a primeira coisa que eu tenho para falar com vocês é o seguinte, não leve para o lado pessoal. Já tem um estressadinho lá atrás buzinando. Ele não está vendo que aqui na frente não tem condições de passar, sabe? É um cruzamento, é um cruzamento perigoso, é um cruzamento delicado que sempre tem acidente nesse cruzamento e então a gente tem que ter muita atenção, tem ciclista passando, tem motociclista do outro lado, o trânsito já está um trânsito meio caótico por conta da quantidade de turista na cidade. Então a gente tem que ter cuidado, tem que ter paciência, tem que ir com calma, porque é isso aqui que a gente vai enfrentar. Não adianta ficar buzinando, não adianta ficar apressando, porque não tem muita coisa para fazer. Então a primeira coisa que eu falo para vocês é não levem para o lado pessoal. Por quê? Um cara que está buzinando para você, ou o cara que de repente falou, citou o nome da sua mãe, né? Ou citou algum familiar seu, ele não conhece a sua mãe. Ele não conhece você, ele não sabe nada da sua vida, ele não sabe quem você é, que tipo de pessoa você é, ele não sabe da sua história, ele não sabe nada. Ele só usa esse tipo de comentário e termos porque sabe que isso vai atingir qualquer pessoa. Então independente dele te conhecer, se ele falar assim, alguma coisa relacionada à sua mãe, seu familiar, alguma coisa que toque no seu âmago, né? Que toque lá dentro de você, ele sabe que isso vai te atingir, vai te desconcertar. E é isso que o inimigo quer, é isso que a pessoa quer. Então quando você ouvir determinadas coisas, né? Desse tipo, né? Para esse lado, não leve para o lado pessoal. Você tem sempre que pensar o seguinte, essa pessoa não me conhece. Essa pessoa não sabe nada da minha história. E eu tô falando isso pra vocês, gente, não é porque eu tenho um autodomínio suficiente pra lidar com todas essas situações sem errar, não. Sabe? Não, pelo contrário, já passei por várias situações na minha vida dirigindo no trânsito que eu aprendi com esses erros e também aprendi com o comportamento das outras pessoas. Então eu tô aqui pra compartilhar algo que realmente faz diferença, que realmente, assim, a pessoa, eu sei o que a gente sente quando a gente é agredido dessa forma, quando a gente passa por essa situação. Também sei agora como reagir, sei como lidar melhor com esse tipo de situação, porque fui aprendendo e fui desenvolvendo um método pra isso. Então eu tô aqui pra compartilhar com vocês. A primeira dica é não leve para o lado pessoal. Deixa eu passar aqui, porque senão eu vou ficar presa aqui muito tempo. Só uma atençãozinha aqui. Ah, beleza, ó. Agora sim. Pode ver, ó, que tem momentos que são raros, que eu preciso parar de falar e prestar atenção no que eu estou fazendo, exatamente no que eu estou fazendo, porque é um momento delicado. Um momento de faixa de pedestre, de travessia, de cruzamento, sempre é um momento delicado. Então se acontecer em algum momento a Isa parou de falar. É exatamente por isso. Mas aí, liberando esse momento, a gente volta, apresentar, volta e compartilhar com vocês. Então a primeira coisa não leve para o lado pessoal. A segunda coisa que você precisa fazer é evitar responder com agressividade. Nós, seres humanos, somos muito reativos. Então, quando a pessoa provoca você de um jeito, o que que acontece? Você acaba respondendo impulsivamente. E de repente, dependendo da resposta que você for dar, da palavra que você usar, você vai estar transformando aquilo ali numa bomba. Sabe? Então é muito cuidado na hora que você for usar com a palavra que você for usar. Se você sabe que você é esse tipo de pessoa, sabe que você é mais reativo, que você é mais impulsivo, nem responda. Porque pode sair uma palavra e de repente essa palavra tirar toda a sua razão ali na situação e provocar uma situação de ódio muito maior, mais agressiva, mais estresse para você também que não tinha nada a ver com o assunto. Entendeu? Então, evite responder com agressividade. Outra coisa também, o máximo que você puder fazer é evite confronto. Evite o confronto tete a tete com a pessoa. Entenda que na situação de trânsito, isso vai passar. É uma fase. Isso aqui vai passar. Daqui a pouco eu saí desse trajeto, eu saí dessa fase, dessa área e não vou ter mais que enfrentar, não vou ter mais que passar por essa pessoa, conviver com esse motorista. Então, evita o confronto. O confronto é o melhor que a gente pode fazer. Só que eu sei, como eu falei para vocês, eu sei que é difícil. Então, às vezes, a gente não consegue. mas a gente tem que ter essa palavra na nossa cabeça. Evitar a gente trabalhar com a nossa emoção para a gente conseguir evitar. Porque, eu te garanto, é muito melhor que você saia com raiva, estressado, você sentia raiva porque fulano te deu uma fechada, xingou, falou alguma coisa do que você sair com arrependimento de que você poderia ter feito diferente, que você acabou causando uma situação, piorando a situação que já estava ruim, entendeu? Que você estava certo e acabou perdendo a razão. Então, são várias as coisas. Então, evitar ainda é a melhor opção. E outra coisa também que você deve fazer, que eu acho que é a principal nesse momento, é você focar na sua jornada. Entenda uma coisa, no trânsito, eu não vou morar aqui. Eu estou passando por aqui. Estou passando por esses motoristas, por esse, por esse, por esse. Eu estou convivendo com esses motoristas nesse lugar momentaneamente. Isso é uma fase. Então, eu tenho um lugar para chegar, eu tenho foco. Eu vou atrás desse foco. Eu só estou pensando na hora de chegar lá. Eu não estou nem pensando aqui. Ah, se me xingou, se olhou de cara feia, se buzinou. Não, eu estou pensando na hora que eu chegar lá no meu trabalho, que eu fizer minhas coisas, adiantar minhas coisas, ou chegar em casa, ou chegar no lugar que eu quero passear, ou ver meus filhos, ver minha família. Enfim, então foque na sua jornada. Entenda e aceita que tudo isso aqui que a gente está convivendo aqui, todos esses motoristas, todo esse trânsito é momentâneo. É uma fase. Ele vai passar, a gente vai sair daqui. E tudo vai ficar para trás, tudo vai ficar aqui. Aquele xingamento, aquela buzina, aquela irritação, aquela fechada, tudo vai ficar por aqui. Porque a sua vida é muito melhor lá na frente. Tem muitas outras coisas muito melhores. você não é essa pessoa que quando você sofre um tipo de estresse ou agressão no trânsito, diz muito mais sobre a outra pessoa, sobre a falta de paciência, sobre a irritabilidade dela, sobre um problema que ela está passando, sobre o fracasso dela, do que sobre você. Então, você é muito maior, você é muito melhor que isso. Foque bem isso na sua vida, na sua jornada. porque tudo isso aqui é momentâneo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham entendido. Até o próximo vídeo, ó. Beijo da Isa.